É, rapaziada, saiu a tão esperada lista da seleção brasileira para os convocados para a Copa América. Sabia não? Mas será que essa convocação do Dorival Júnior realmente foi boa, ou foi a mesma coisa de sempre? Bom, para começar, nitidamente percebemos que o Dorival Júnior levou muito em conta que o Campeonato Brasileiro não vai parar durante a competição. Pois, de todos os nomes da lista, apenas três jogadores estão atuando no futebol brasileiro. São eles, o goleiro Bento do Atlético Paranaense, Guilherme Arana do Galo e o Hendrick do Palmeiras. E, na minha opinião, dá para entender o porquê eles foram convocados. Esses jogadores, com certeza, vão ser utilizados pelo Dorival e vão ser bastante importantes para a seleção. Tirando o goleiro Bento, é claro. Ele só está indo para fazer o número e ser o terceiro goleiro. E nessa convocação, também há polêmicas. Começando que dois grandes nomes da seleção brasileira, dois jogadores que foram muito importantes para a seleção ao longo dos anos, foram cortados pelo Dorival. E estamos falando do Casimiro e do Richarlison, rapaziada. Casimiro, que dispensa comentários, ele tem uma identificação muito grande com a seleção brasileira. Porém, realmente, nessa temporada, pelo Manchester United, ele está muito mal e está devendo muito em campo. E o Dorival teve peito, mostrou quem realmente manda e cortou o cara da lista. Avançaram? Ih, rapaz. E o Richarlison também é a mesma coisa. Ele fez uma Copa do Mundo de 2022 muito boa e consistente. Porém, depois disso, eu não sei o que aconteceu e o jogador vem numa descendente absurda. Então, esses jogadores acabaram não sendo lembrados pelo Dorival. Já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa atitude do treinador. Vamos começar falando pelos goleiros. O Alisson e o Ederson, com toda certeza, não tem nem o que discutir, né? Os dois vão acabar brigando para saber quem vai ser o titular. E o Bento, como já falamos anteriormente, muito provavelmente vai ser o goleiro número 3. Eu não acho ele ruim, não é isso, rapaziada. Eu acho ele um ótimo goleiro. Porém, não tem nem comparação. Ele não está no mesmo nível dos seus companheiros. Nas laterais, eu também acho que o Dorival foi muito bem e convocou quem realmente merecia ser convocado. O Danilo, por exemplo, é um jogador que, na minha opinião, ele foi muito subestimado ao longo da sua carreira. Ele sempre fez o básico, né? O famoso feijão com arroz muito bem e nunca comprometeu. Já o Ian Couto, do Girona e o Wendel, do Porto, também são jogadores bastante interessantes e mereciam estar na lista. Pois os dois fizeram temporadas brilhantes pelos seus clubes. E o Guilherme Arana também não tem muito o que falar sobre ele. Com toda certeza, ele é o melhor lateral do futebol brasileiro. E na zaga, tem um jogador aí em específico que está causando muita controvérsia nas redes sociais. E estamos falando da cria do São Paulo, Lucas Beraldo. Eu sou o São Paulino e acompanhei toda a carreira do jogador praticamente. Eu sei que ele é um jogador muito bom e muito promissor. Porém, o momento que ele está vivendo lá no PSG não é dos melhores. Nos últimos dois jogos, por exemplo, ele errou passes fáceis no meio de campo que geraram contra-ataques para o adversário. E ele ainda falhou no gol do Rúmels, que eliminou o PSG da competição. Parece que o jogador acabou perdendo um pouco da sua confiança e ele está sentindo esse momento. Então, na minha opinião, analisando a situação, ele realmente não deveria ter sido convocado dessa vez. E os outros três jogadores ali que foram convocados pelo Dorival já são jogadores mais experientes, mais rodados e realmente mereciam ser convocados. Em relação ao meio de campo, o Dorival acertou em cheio, não tem nada o que mudar ali. Todos os nomes escolhidos estão vivendo ótimos momentos nas suas carreiras. E todos eles vão ser bastante importantes. E agora chegamos no ápice da convocação, o momento mais aguardado por todos. Pois estamos falando dos atacantes. E no ataque também teve corte importante. É verdade. Bom, vamos começar falando do garoto Hendrick, que dispensa comentários. Esse moleque, sem dúvidas, tinha que estar de qualquer maneira na convocação. Pois, apesar da pouca idade, ele não sente a pressão e chama a responsabilidade toda para ele. Outro que também faz muito bem isso é o Vini Júnior, que não precisamos nem falar nada, né? Por conta do que ele está fazendo no Real Madrid, ele pode ser até eleito o melhor jogador do mundo. Pode não, provavelmente ele vai sim ser eleito o melhor jogador do mundo. Vamos pular! E o Rodrigo, Rafinha e Martinelli também são nomes indiscutíveis. Todos eles tinham que estar marcando presença na lista. E também acabamos tendo algumas surpresas no ataque. A começar pelos atacantes Evanilson do Porto e Savinho do Girona. Bom, para falar a verdade e ser bem sincero aqui com vocês, eu não conheço muito bem esses jogadores. Eu só sei que eles acabaram se destacando bastante pelos seus clubes na atual temporada. Vai ser interessante analisar como esses dois jogadores vão se sair. Eu vi também nas redes sociais algumas pessoas reclamando que o Anthony não está na lista. Porém, rapaziada, convenhamos, né? O Anthony, como time inteiro do Manchester United, vive um péssimo momento e não tinha o porquê ele ser convocado. Se o Casemiro, que é o Casemiro, que tem uma grande história na seleção brasileira, que joga no mesmo time que ele, não foi um convocado. Imagina o Anthony. É verdade. Ao total, podemos concluir então que a convocação do Dorival Jr. foi sim muito boa. Ele barrou quem ele tinha que barrar, cortou os nomes sem medo e convocou quem realmente merecia ser convocado. Pode sim até ter faltado um nome ou outro. Porém, no geral, ele foi muito bem. O Dorival realmente está fazendo uma reformulação na seleção brasileira. E tem tudo para dar certo. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa convocação do Dorival Jr.? Qual jogador não merecia ser convocado e qual jogador que ficou de fora merecia entrar no lugar? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, peço a vocês que deixem o like, inscrevam-se no canal se não estiver inscrito e ative o sininho de notificações. Pois isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Me despeço de vocês, falou e até mais. Fui!